E é isso aí, bora jogar aqui mais uma Peguei um CM aqui, um candidato a mestre aqui Com um rate até alto, né, pra essa titulação, né Realmente essa titulação aí não tem esse rate todo aí O cara tem, né Tá com uma foto de moleque ali, o cara, né Seja uma criança prodígio, não Deve ser Já tá tentando dar as fuçadinhas dele aqui, né Vou jogar esse Que bispo por F3, G por F3, ô caramba Ah, o cara jogou esse, então levou esse aí nas orelha Não pode tomar, já vai ficar todo torto Todo torto Quem joga dragão já ficou nessa estrutura lixo, né Todo torto, já tá aqui Cidadão tá todo torto Bora Agora é só a gente ficar esperto e caprichar aqui C5 tava chegando Vamos plantar um cavalo em D5 e matar o cara, né O menino aí, sei lá Olha F4 parece bom, né Onde que ele vai com esse cavalo? Vai jogar esse e esse Acho que é isso que ele tá pensando Todo torto, né Todo torto, né Que belezura essa posição Que belezura CM da Turquia Será que é um daqueles moleque? É um gênio Caramba, até tomei um susto aqui com o Vidita Será que é um daqueles moleque prodígio? Valeu se inscrever no Prime Link XTBM Obrigado aí Será que é um daqueles prodígios? Vou dar uma fuga aqui Ainda tem 10G4 um dia, quem sabe Valeu aí pelo Prime aí, brother Bem, agora Como é que eu desenvolvo? Que aí, velho Tô melhor eu tô, né Mas, e aí? Muitas vezes o problema Nossa senhora Isso é senhora Você quer voltar? Eu deixo Sério isso, Arnaldo? Já que você quer abrir a ala do rei Vamos abrir Botouço Vamos abrir decente Nossa, o cara tá totalmente aqui Sem juízo, né Totalmente sem juízo, cidadão Cara, quer saber? Eu vou voltar aqui Porque eu tô com preguiça de calcular aqui E também Não sei se resolve muito ali a situação Mas que tá esquisito Essa posição do cara Tá, né Isso aí Agora eu posso voltar, né Vamos tentar abrir aqui É 4 Nossa, sério mesmo, é isso? Você acha mesmo que vai escapar disso aí? Amor de Deus, né Jogou tudo errado, filho Deita aí Deita Deita Tudo errado Tudo errado Tudo errado Tudo errado O cara fez Nossa, né Nossa, né GG GG Deita 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 Deita, deita, deita Não abandona, não Não abandona Continua Continua Que isso aqui Tá Uma belezura Don't resign Please Vamos dar um check aqui Trocar essas damas aí Porque é complicado Jogar com dama no tabuleiro, né Não abandona, cidadão Eu gosto de jogar com peça a mais Torre a mais É um negócio que me Me deixa fulas Vamos tomar aqui Não tem nenhum afogamento Nada Nada de nada Pode abandonar, velho Quando tiver muito perdido Assim Tem um botão de abandonar Ali Deixa eu ficar continuando Até o final O cara não sabe Abandonar, não Olha, ameaçou Mate, cavalo D6 Que belezura Você Parabéns, garoto Você sabe da mate Aprendeu, hein Rapazinha prodígio Ele é tão prodígio Que ele sabe da mate Certa resposta Ó, mas você conhece Essa... Como é que você vai evitar A dobradinha aqui, vai Tell me Fica jogando muamba aí, vai Ó, fica jogando muambinha, vai Vai Joga Uamba Certa resposta Vem cá Vem cá muambeiro Vamos tomar aqui Intermediário Hum Beleza Agora a gente faz o que Chama Cheque Vamos dar uma entradinha No milharal Ou vamos jogar Vamos dar cheque Que vai Só pra testar O cidadão Bora Esse lance Será que é bom? Vamos voltar aqui O risco dele deve estar pior aqui Do que aqui, né É, eu já sei que o cara não abandona, né Já temos essa informação do cidadão Agora eu quero ver Que horas que ele vai jogar bem Será que agora Que ele tá querendo? Ó que pequeno É um pouquinho arriscado Vamos jogar esse aqui, vai Agora Tô querendo jogar esse, né É a C cavalo F4 Também vou fazer essa manobra aqui Uma manobra Ah, tem esse também, né Vamos jogar xadrez, vai Jogar o xadrezinho velho E bom xadrez Aquele joguinho difícil Todo mundo tenta Mas só Alguns conseguem Foque de flancos opostos Uma belezura aqui Pra criar o caos E a desordem Ó, o cara abdicou totalmente Do ataque na ala do rei Ele quer jogar na ala da dama Que tá bonito, né É onde o rei dele tá, né Vai jogar d5 Vou tomar aqui E depois Ele é obrigado a tomar sim Ou mais ou menos obrigado, né Agora ele é obrigado a tomar sim Isso, beleza Agora o que que a gente faz da vida? Jogar um sólido Vamos solidificar a posição Jogar rápido Que o cara não abandona A galera que não abandona É igual o Rexona E agora, José Vou passar a dama pro milho Lá pra zona do agrião Caramba O senhor é folgado, hein E agora? Você quer fazer dama mesmo? É isso, Arnaldo? É, vamos bloquear o peão passado aqui, né Costumo respeitar os peões passados Belezura, belezura Vamos tirar o rei, né Ah, mas aí ele joga 2c7, né Peraí Peraí Dama é 4 Troca, troca 2c6 Aqui Ali, bispo aqui Vou fazer um negócio aqui Um zirigdum aqui Vamos ver se dá certo Não sei Tem chance de dar errado Então esse é 7 aqui Que é um pouco chato, né O cara não viu Ou talvez não quis, né Bem, temos que jogar esse então, né Já que ele quer realmente perder esse peão Ah, o cara quer me dar mate agora Que é Wilson, cidadão F6 eu tomo mate, né Caramba Perdi o controle total aqui do Paranauê Que droga Enrolou, hein, filho Que dureza Fazer dama, hein Sei lá Mas eu tô sem tempo ainda nessa bagaça Certa resposta Tem um segundo Aí não dá, né Ah, então tá Você joga só pra Dar truquinho, né Então tá Beleza, cidadão Então vou lá Já saquei qual que é a tua Já saquei qual que é a tua Pilatrice Tchau 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 Tchau. Vamos tentar te ganhar no xadrez e no tempo. Nas duas coisas aí, que é pra você ficar zonzo aí. Ganhar em uma só não tem muita graça. Tem que ganhar no xadrez e no tempo. Certa resposta. É pra desnortear mesmo você. Agora esse ou não? Tomar aqui, vai. Espera aí, damos c4. Vai c8 ainda. O cara quer perder a peça, né? Pelo que eu entendi. Nossa, o problema é que ele ainda tem b5, ainda por sorte, né? Tchau. 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 Tem que ter cuidado só pra não ficar com essa dama presa, que eu tô indo muito pra cima do cara, né? Às vezes você vai muito pra cima e puf, cai sua dama. Por enquanto não tem nada. Eu tô só entrando no milharal do cara e chutando a boca dele aí. Por enquanto. Tchau. Vou colocar o meu cavalo em b5. Vamos jogar rato, molina. Nacei 300 mil duplos aqui. Não podia dar o duplo direto se não cair meu cavalo. E agora esse, né? Não, aí cai ali. Vou jogar esse aqui, vai. Tá meio sem casa pra torre aí. Ela segue fuçando, né? Tá, vamos jogar esse. Cavalo d5 é um pouco chato aqui. Tá, mas aí cavalo f5, né? Tá, vou tomar esse aqui. Caramba, eu já ia entregar. Mano, o cara tá me enrolando a impressão minha. Tá me enrolando ou é impressão minha? Só enrolador, né, velho? Tem nesse jogo. Só os enroladores. Vamos voltar aqui, vai. Não gostei do meu plano. Ah, tá cravado, né? Tchau. 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 Putz, cavalo B4. Burro! Tchau, tchau. 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 coisas bacanas aqui para jogar nessa posição esse aqui parece bom para dobrar né o cara fica continuando velho a com peça limpa a menos o tal aqui o reque também parece bom né acho que é isso que eu vou jogar e tentar embolsar o peão e é bom que eu sempre tenho ref8 se o caldo engrossar aqui né tava f1 eleva bisco h2 e gg vou tomar esse aqui né porque eu não tô vendo nada tem sempre c5 e lá filho não abandona continuei que essas são as melhores posições para se jogar com peça a menos as mais promissoras c5 daquela cutucadinha na dama né só para ver se o cara tá ligado e agora que que a gente pode fazer e tomar 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 esse não é bom né e vamos tomar 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 e e dama aqui e agora é só ficar um pouquinho esperto aqui a gente ganha essa cara dama aqui ou dama aqui vou jogar esse aqui primeiro ameaça e mate f3 e esse e é e tem algum golpe aqui que ele vai me dar não né e não não tem é essa mate ou para aqui né e f3 é única só tem f3 e aí ele vai tentar brilhar agora agora é hora do me caiu tal vamos ver me caiu tal aparece no tabuleiro vamos ver a e agora esse e não tem duplo tá tudo defendido ameacei aqui ameacei trocar as damas e eu diria que até esse eu ameacei também e o cara não abandona vamos tomar então isso aqui né e ai que canseiro esses caras velho a posição que o cara fica continuando abandonou ele aprendeu onde é que abandonar não vou jogar mais com você 3 a 1 vamos descobrir quem é você aqui e é um prodígio provavelmente da turquia mas ele não sabe abandonar né e ele aprende e vamos ver quanto de rede que ele tem e algum prodígio turco aí né e a pior que nem tanto velho nossa mas ele é novinho velho ele tem 13 anos joga bem velho 13 anos o reit dele tá 268 né e 13 anos 268 e nada de outro planeta tem potencial né mas ele não sabe abandonar tem que ensinar para ele e fazer igual aquela primeira aula que no gambito da rainha teve né e o que eu vou falar oh o quando a pessoa estiver na situação assim se toma rei e aí